Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma saladinha mara, pra sair da mesmice, de só folhas, é bem bacana, vem comigo. Ó, primeiro passo, nós vamos pegar aqui o alface e a rúcula, que já estão lavados e picados, vamos colocar aqui no prato, bem bonito, o alface e a rúcula. Prontinho. Além do alface e da rúcula, a gente vai precisar de um queijo, eu nesse caso peguei o queijo padrão, mas se você estiver fazendo dieta ou alguma coisinha, você vai poder pegar a mussarela de búfala, que também fica uma delícia, uma mussarela convencional, o tomate seco, tomatinho cereja, castanha de caju e os croutons que eu já fiz. Então, feito isso, a gente vai colocar o queijo. O queijo eu já deixei ele picadinho aqui, então nós vamos pegar, colocar aqui em cima. Bastante queijo. O tomatinho cereja, eu não vou pegar muitos, porque a gente vai colocar o tomate seco. Então, vou pegar uns três tomatinhos cereja, lavar e colocar eles aqui também. Prontinho, gente. Eu já piquei o tomate cereja, picadinho aqui em cima. Agora, nós vamos ao tomate seco. Eu gosto muito de tomate seco, gente, então eu coloco bastante. E ele é bom também que ele já tempera a salada e já dá um temperinho. Eu gosto de pegar esse óleo que tem dentro dele, o azeite dele, e colocar pra temperar a salada. Esse azeite, gente, ele é bem calórico, tá? Então, assim, se você estiver fazendo uma dieta, talvez seja melhor você não usar o tomate seco. Usar só o tomatinho cereja ou colocar, além do cereja, um tomate tradicional também. A castanha de caju, que também fica uma delícia. Olha que lindo que tá ficando, gente, essa salada. E, por fim, a gente pega os croutons, que são os pãezinhos torrados. No caso, eu já tinha torrado eles. E colocamos por cima. Olha que prato mais lindo, gente. Lembrando que essa salada, ela é uma salada vegetariana. Mas, se você quiser, você pode colocar um cani, um frango, um peito de peru, fica uma delícia também. Ou, se você quiser transformar ela em uma salada vegana, você pode comprar o queijo vegano ou retirar o queijo e não colocar os croutons. Eu também gosto muito de temperar ela com esse molho aqui, ó, de mostarda e mel, que fica muito bom. Mas, com molho rosê, só azeite e sal, também fica uma delícia. É uma forma diferente de comer salada. Não fica com aquele gosto trivial só do alface, tomate, rúcula. E dá pra fazer várias combinações, várias brincadeiras. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu volto com mais dicas. Tchau.